Essa é mais uma aula do curso preparatório CPE20 que mais aprova em todo o Brasil. Essas pessoas que você está vendo aqui foram aprovadas com o nosso método e logo será a sua vez, a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudos da ElmeBanco você tem acesso a mais de mil questões com respostas em vídeo de múltipla escolha, um caderno de questões dissertativas, algo que só a ElmeBanco tem para facilitar a sua memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com vários professores de segunda a segunda. O link para você acessar está aqui na descrição desse vídeo. Tenha uma ótima aula. Agora você vai conhecer a tabela regressiva de imposto de renda que é muito importante para essa parte do módulo de instrumento de renda fixa. Todo ativo e instrumento que tributar o investidor será utilizado essa tabela regressiva de imposto de renda. Mas toma cuidado porque nem todos os instrumentos, os ativos de renda fixa possuem tributação. Você já sabe, LCI, LCA ou melhor, reduzindo. Ativos que são lastreados no setor imobiliário ou no setor agrícola dão isenção de imposto de renda para o investidor pessoa física. Então não tem necessidade dessa tabela. Agora, CDB ou qualquer outro ativo que tribute o investidor vai utilizar esta tabelinha aqui. Ponto importante também é imposto de renda. Então só é tributado a renda a oferida na aplicação. Então olha o exemplo. Se você contratar um CDB, então você pagou R$1.000 em um CDB. Você emprestou R$1.000 para um banco. Lembra que todo instrumento de renda fixa é uma dívida. Então o banco agora tem uma dívida com você e vai pagar você num prazo específico em uma rentabilidade específica também. Certo. Então você ganhou de rentabilidade R$500 nessa aplicação, nem importa o prazo nesse momento. Certo. Então nós vamos dizer que você tem um total de R$1.500. Beleza. Qual vai ser o imposto de renda nessa operação? Eu não sei exatamente porque eu não coloquei prazo nesse exemplo. Mas o que eu quero dizer é a base de cálculo. A base de cálculo será sempre e somente aquilo que você ganhou de rentabilidade. Nunca o valor de aplicação. Tá bom? Por isso, imposto de renda, que é o imposto sobre a renda. Agora sim nós vamos utilizar um exemplo com prazo pra que você entenda melhor. Vamos dizer que você comprou um CDB, também pagou lá R$1.000, e você saiu da operação, você vendeu esse título, até 180 dias. Então de zero até 180 dias, se você vender o seu CDB ou se ele se encerrar dentro desse prazo, a alíquota devida de imposto de renda sobre o seu ganho será de 22,5%. Então olha só, aqui eu tenho o prazo e aqui eu tenho a alíquota. Certo? Então o que você tem que lembrar? Que a faixa inicial é de 0 a 180, como nós temos aqui na faixa inicial, e a alíquota devida para essa faixa é 22,5%. Depois que você lembra disso, é só você utilizar a regrinha. Na parte do prazo, nós vamos sempre multiplicar por 2. Como assim? Olha só, de 0 a 180 dias. Pega 180 e multiplica por 2. Dá 360. 360 vai ser o final da próxima alíquota. Olha só aqui embaixo, 360. Então você vai pegar agora 360 e multiplicar por 2. 720 vai ser o final da próxima alíquota. E aí a próxima alíquota já é a última, que é acima de 721 dias, certo? Com relação à alíquota em si, nós não vamos multiplicar. Nós vamos subtrair pontos percentuais, não porcentagem, tá? Porque se eu falo pra você, ó, a alíquota é 22,5%. Tira 2%. Se eu tirar 2%, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu tenho 22,5%. Então vou tirar 2%. 2% menos. Dá 22,05. Agora, se eu falar, pega 22,5 e subtrai 2 pontos percentuais. É 22,5 menos 2, certo? Então, na verdade, eu falei 2, mas é 2,5, tá? Então toda faixa de alíquota é uma subtração de 2,5 pontos percentuais. Olha só. Começa em 22,5, tira agora 2,5 pontos percentuais. Fica 20, né? 22,5 menos 2,5. 20, é a segunda faixa de alíquota de tributação de imposto de renda. 20, tira 2,5 pontos percentuais. 17,5. É a terceira faixa. Tira mais 2,5 pontos percentuais. 15, que é a última faixa de alíquota, tá? Então, acima de 721 dias, não importa. Ah, mil dias. Ah, 10 mil dias. sempre será 15% alíquota mínima com relação à tabela regressiva de imposto de renda, tá? Então essa tabela é muito importante. Lembra dela. Utiliza vários exemplos. Vai lá no nosso simulado. Nós temos bastante treino para você fazer, porque pode cair alguma pergunta para você sobre essa tabelinha aqui, tá? É bem característico da vida. Não é só de tabela regressiva de imposto de renda que vive a tributação de ativos de renda. Renda fixa, né? Nós temos também o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E esse ele é bem característico. Ele só é cobrado do primeiro dia até o 29º dia de aplicação. Então se você contratar um CDB e ficar por 20 dias, ah, você vai pagar IOF. Agora, se você ficar até o 30º dia, esquece. Você não precisa mais se preocupar com o IOF. Somente com o imposto de renda via tabela regressiva, tá? Qual é a regra? Tá, comprei um CDB. Eu saí, eu vendi esse CDB, ele se encerrou em 15 dias. Então eu vou ser tributado em IOF porque está menos do que 29. Primeiro você tributa IOF e depois você tributa imposto de renda, certo? Via essa tabela. Aqui embaixo eu tenho 433. E não, não fiquei louco. Eu não estava vendo o jogo do Corinthians e coloquei a tática aqui no campo, tá? É outra coisa. É com relação ao imposto sobre operações financeiras também. O IOF, ele é cobrado nessa regrinha, 433. Como assim? Vamos pensar que você comprou hoje um CDB. Se você vender amanhã, primeiro dia, você vendeu. Qual é o IOF devido? Nós dizemos que no dia 0 é 100% de IOF. No primeiro dia, eu vou subtrair 4 pontos percentuais. Então 100 menos 4, 96. Então eu pagaria 96% de IOF nesse caso. Sempre sobre a renda, tá? IOF também é somente sobre a renda. Nunca sobre o valor aplicado. Tá. Segundo dia, qual vai ser o meu IOF? Eu já usei o 4, agora eu uso o 3. subtraio 3 pontos percentuais. 93%. Ah, legal. E no terceiro dia? Eu uso o segundo 3 aqui, ó. Fica 90. Beleza. E no quarto dia? Já acabou o 4, 3, 3. Eu começo de novo. Eu volto para o 4. 86. E assim por diante. Se você fizer isso em todos os dias, você vai ver que no 29º dia, você tem uma tributação de IOF de 3%. Isso porque no 30º dia, é só subtrair 3 e vai dar zerado, tá? Então tem essa regrinha para você lembrar. Pontos importantes e essenciais dessa aula. A tabela em si tem que estar na sua cabeça. É coisa para você pensar durante o dia. Meu Deus do céu, se eu comprasse um CDB e eu vendesse ele com 500 dias, qual é a minha alíquota de imposto de renda? De 0 a 180, 181 a 360, 361 a 720. Ah, terceira faixa está ali. Tá. Qual é a alíquota de vida? 22,5, 20, 17,5. 17,5, tá? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça porque cai bastante na prova. Lembrar que o IOF é só até o 29º dia e ele vem antes que o imposto de renda. Assim eu aguardo você na próxima aula. Eu não canso de dizer que se você acredita na sua aprovação, são pelo menos duas pessoas acreditando, porque eu vou com você até o final da sua jornada. Deixei separado aqui na descrição desse vídeo o link da nossa plataforma de estudos caso você queira mais questões, questões dissertativas para memorizar o conteúdo e um suporte especializado de professores para tirar todas as suas dúvidas. Vamos juntos? Até a sua aprovação. Tchau.